Você conhece o Milky Chance? Você já ouviu o Stolen Dance? Provavelmente você já deve ter ouvido essa música porque ela viralizou a internet em 2013 Talvez você não associe essa música ao Milky Chance Mas peraí, Milky Chance é um cara? Não! Milky Chance é um duo de amigos alemães que surgiu em 2012 na cidade de Kessel composta por Clemens, vocal e instrumentos e Philip na produção e DJ Eles tocam junto desde a época da escola ou seja, eles são quase um MDMT na época da escola Entendeu? Pegou a piada? Não entendeu nada? Vai assistir o vídeo lá, a minuto em dia, o MDMT Tá aqui no cartão Eles chegaram até a participar de uma banda de jazz chamado Flowtones Mas acabou a banda, acabou a escola Mas eles continuaram a fazer som juntos e formaram o Milky Chance E o próprio Clemens diz que ele já tinha esse nome muito antes de começar o projeto Pra vocês terem uma ideia Quando ele começou a escrever as músicas dele ele sempre salvava no computador E quando ele pôr a primeira música dele no YouTube foi com esse nome, Milky Chance Totalmente aleatório, saca? Uns meses depois eles decidiram gravar um álbum como um duo e o nome já estava lá Simplesmente assim Em 2013 veio o álbum de estreia Set Necessary lançado pela gravadora própria deles Chegando ao topo das paradas em mais de 30 países E claro que eles trouxeram a famosa Stolen Death Confere aí Mas como que a gente pode classificar o som do Milky Chance? Uma mistura de folk, indie com uma pegada de reggae e influências eletrônicas E a faixa que abre esse álbum é a Stunner que meu irmão já chega contagiando de um jeito que Mano, só você escutando pra você ter uma ideia Eles dizem que a composição do álbum foi meio que feita de histórias pessoais Então se você fosse escutar o álbum do Milky Chance você ia sentir essa coisa mais pessoal do álbum Destaques também para Down by the River e também a delicinha de Sweet Sun E né? E a banda resolveu dar aquele tempo pra variar e 4 anos depois eles lançaram o segundo álbum da banda O Blossom E esse álbum foi feito com a produção do Tobias Kahn A parceria deu certo eles passaram do trabalho totalmente caseiro para algo bem maior E agora eles tiveram um pouco mais de responsabilidade pra mostrar esse álbum pro mundo Pô, agora vamos pegar sério vamos trabalhar com um cara grande e vamos ser profissionais Assim como no álbum anterior as músicas não tinham algo muito específico eles não tinham uma identidade definida Eles iam criando faixa por faixa e esperavam que no final fizesse sentido como um todo E podemos dizer que essa parada deu certo A essência do duo continuou mas deu pra sentir uma expansão sonora no Blossom destaque para as próprias faixas o Blossom, Eagle e a radiofônica Cucum Enfim, Mico Chance é uma ótima pedida pra você ouvir no seu dia a dia A voz do cara é muito marcante arranhada Ainda mais com as batidas do Daush Cara, é uma coisa que se casa Enfim, Mico Chance é uma ótima banda pra você ouvir e se deliciar no seu dia a dia É meio... Vamos dizer assim que é bem difícil de cansar do som dos caras E os caras vão estar aqui no Brasil no mês de março e mesmo que você não vá curtir o show dos caras ao vivo vai dar uma conferida no Mico Chance que com certeza é uma banda que vai agradar no seu dia a dia E uma dica não fica só escutando Stolen Dance não, tá? Rapaziada, então espero que você tenha gostado desse vídeo Comenta aqui embaixo Quem você quer ver no Você Conhece Deixe seu like Segunda, quarta e sexta, 19h Ativa a notificação É papo sério Deixa seu like Se inscreve no canal E é isso aí Segue o Minutwind nas redes sociais Todas as redes sociais são Minutwind E é isso aí, gente Espero que você tenha gostado Um beijo na bunda e tchau